A natureza inspira poesia, mas também cuidados. Em uma região banhada pelo rio São Francisco, ações ambientais são importantes para a preservação do velho Chico e do planeta. Nessa escola de ensino fundamental de petrolina no sertão pernambucano, os estudantes aprendem a reciclar garrafas PET para construir um recipiente da horta suspensa. Eles cortam, pintam, colocam os cordões e ainda preparam o solo para plantar as hortaliças ou plantas medicinais. A gente não só aprende a plantar, se a gente aprende a plantar, a gente também aprende a cuidar da natureza, como cuidar das plantas. E ter um cuidado, porque a planta, para ela viver, ela precisa de água, do sol, da sombra. E se nós não aguardarmos a planta, ela não vai viver. Já do outro lado do rio, Mateus ensina aos estudantes dessa escola em Juazeiro, na Bahia, o processo de plantio, principalmente de plantas nativas da Caatinga e da importância da arborização nas cidades. Inicialmente, a gente realiza uma palestra preparatória para os alunos, onde a gente aborda a importância da arborização, seus benefícios. E após a palestra, a gente realiza a parte prática da atividade, que consiste no transplantio dessas mudas. Geralmente são mudas da Caatinga, como a Arueira, a Pião Manso, o próprio Ambuzeiro, que é bastante conhecido. Essas e outras ações educativas ambientais são uma iniciativa do projeto interdisciplinar Escola Verde, na Universidade Federal do Vale do São Francisco. O projeto nasceu da necessidade de desenvolvermos a educação ambiental nas escolas públicas de Petrolina e Juazeiro, e tomou uma dimensão muito grande, hoje é um movimento, movimento Escola Verde, que pretende ter uma abrangência nacional. O projeto conta com a participação de estudantes de graduação de diversos cursos da universidade, e com a parceria de professores de 67 escolas públicas da região. A gente percebe que os conteúdos programados precisam estar associados com as temáticas que a sociedade precisa refletir. Então a educação ambiental termina sendo uma necessidade das escolas, ao ponto de informar os alunos, conscientizar que devemos realmente fazer plantio de árvores, conversar sobre as situações que preocupam o nosso planeta. O grupo também promove palestras e adesivagem, com frases de conscientização para o uso dos recursos naturais. Esses adesivos são importantes para poder conscientizar vocês de que a água no mundo está se acabando, a água doce que a gente consome está se acabando, está se esgotando. Eles nos ensinaram a preservar a natureza, a economizar água, energia e a plantar também. As atividades desenvolvidas nas escolas são escolhidas conforme a necessidade de cada instituição. O projeto consiste em visitar as escolas, conhecer a realidade dessas escolas através de pesquisa, e a partir dos problemas identificados, desenvolver estratégias de ação, junto com os professores, estudantes e gestores, para enfrentamento desses problemas, tais como a coleta seletiva, o problema da arborização das escolas, a economia de recursos como água e energia, dentre outros problemas ambientais. O projeto funciona há três anos e já mobilizou mais de 20 mil pessoas diretamente com as ações. Entre os principais resultados já alcançados, está a contribuição na formação de pessoas conscientes da responsabilidade social com o meio ambiente. Como administradora, eu busco a gestão ambiental, o crescimento econômico, sustentabilidade. Então, dá para você lucrar sendo sustentável, dá para você manter uma empresa preservando os recursos naturais, como, por exemplo, economias simples do dia a dia. Tantos problemas que estão ocorrendo hoje em dia por causa de erros cometidos do passado e erros cometidos do presente. Então, se não tiver um posicionamento agora, a tendência é a que piore.